A Bíblia, sete minutos por dia, dia 43, capítulo 9, continuação Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados, orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, os trovões cessarão, não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor, mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor, todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés Capítulo 10 A oitava praga Gafanhotos O Senhor disse a Moisés Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os de seus conselheiros, a fim de realizar este meus prodígios entre eles Para que você possa contar a seus filhos e netos como o zumbei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles Assim vocês saberão que eu sou o Senhor Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhes disseram Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus Até quando você se recusará a humilhar-se perante a mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã Eles cobrirão a face da terra até não se poderem enxergar o solo Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram Desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó Os conselheiros do faraó lhe disseram Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem e prestar culto ao Senhor, o Deus deles Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó que lhes disse Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu Temos que levar todos, os jovens e os velhos Os nossos filhos e as nossas filhas As nossas ovelhas e os nossos bois Pois vamos celebrar uma festa ao Senhor Disse-lhes o faraó Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor Como vocês têm pedido Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó Mas o Senhor disse a Moisés Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação Tudo o que foi deixado pelo granizo Moisés estendeu a vara sobre o Egito E o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia E toda aquela noite Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos Os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão Nunca antes houve tantos gafanhotos nem jamais haverá Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado Toda a vegetação e todos os frutos das árvores Não restou nada verde nas terras nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes Pequei contra o Senhor, o seu Deus e contra vocês Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor O seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental E este devolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito Mas o Senhor endureceu o coração do faraó E ele não deixou que os israelitas saíssem A nona praga Trevas O Senhor disse a Moisés Estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito Trevas tais que poderão ser apalpadas Moisés estendeu a mão para o céu E por três dias houve densas trevas em todo o Egito Ninguém pôde ver ninguém nem sair do seu lugar durante três dias Todavia, todos os israelitas tinham luz Nos locais em que habitavam Então o faraó mandou chamar Moisés e disse Vão e prestem culto ao Senhor Deixem somente as ovelhas e os bois As mulheres e as crianças podem ir Mas Moisés contestou Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos Que ofereceremos ao Senhor Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco Nenhum casco de animal será deixado Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor e o nosso Deus E enquanto não chegarmos ao local não saberemos quais animais sacrificaremos Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir Disse o faraó a Moisés Saia da minha presença Trate de não aparecer nunca mais diante de mim No dia em que vir a minha face, você morrerá Respondeu Moisés Será como disseste Nunca mais verei a tua face Inscreva-se no canal Para escutar Dia 44 Dia 44